Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Eu cantarei Sei que és meu Pai Sei que és meu Pai Que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Da bondade de Deus Tua bondade de Deus Me seguirá Me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Me seguirá, Senhor Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Eu cantarei Da bondade de Deus O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Ôlho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Amém. Amém. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé passear e enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé passear e enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí E ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Desiste vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Porque da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda no teu coração Me amar e a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei E largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil Eu sei Eu sei Vai ser difícil Eu sei Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E a queda A minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Me chamam pra perto Só assim Eu não me sinto só O25 Quando eu me sinto só Vem Vem E acerta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Sim, Ele não se esqueceu de ti, não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Meu orgulho me tirou do jardim E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele A... 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 E... jeszcze... Ah, 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 Yeshua Amém. 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 Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, então me leva a estar lá pro trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, então me leva a estar lá pro trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Uou, 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 uou. Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que medo sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também E diz que amado sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E seu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale E guarda E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale E acharei E acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos seus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Subiram junto a oração Na hora nona foram buscar o Senhor Todos os dias era trazido um varão Que era coxo desde o ventre de sua mãe Há muito tempo era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta do templo chamada Formosa Naquela tarde algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali ia passar O coxo vendo começou então gritar Me dê uma esmola pra eu me alimentar Pedro falou com toda a autoridade Não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho eu vou te dar Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado no nome de Jesus A multidão ficou tão maravilhada Com o milagre ocorrido naquela tarde Pedro falou A toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi o nome do seu filho Jesus Cristo Que o cego enxergou Foi o nome dele Foi o nome dele Que o morto levantou Foi o nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus E aí Ele foi curado Ele foi curado Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Ajutou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhando meus olhos com tanto amor me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoiem meus ombros no assalto, nós vamos lutar Se apoiem meus ombros no assalto, nós vamos lutar Se apoiem meus ombros no assalto, nós vamos lutar Nós vamos lutar Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foi nos primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre este Brasil Manda avivamento de convenção de almas 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 Vem notificar Aviva Senhor A tua obra Manda avivamento De conversão de almas Sobre o meu Brasil Aviva Senhor A tua obra E no meio dos anos Vem notificar Aviva Senhor A tua obra Manda avivamento De conversão de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento Espalharam por aí Que já terminou Que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história Afim do Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma Teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Deus falou a Abraão Sai da sua terra E da sua terra E da tua parentela E vai pra um lugar Que eu te mostrarei De ti eu vou fazer Uma grande nação E o teu nome Engrandecerei Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia Na praia Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão 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 creu Nas promessas De Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada Do Senhor Em sua vida Em tudo Deus Abençoou Abraão Abraão creu Nas promessas De Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada Do Senhor Em sua vida Em tudo Deus Abençoou Olha as estrelas No céu Tu podes contar Olha para a areia Na praia Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar Abençoado será Quem maldiçoar Maldiçoado será Ser fiel Em minhas promessas Em ti serão benditas Toda a família Da terra Em ti serão benditas Toda a família Da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca Vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que eu medo sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Eu levo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chantino ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Lá na cova dos leões Ele foi com José Lá na cova dos leões Se passares pelo fogo Lá na cova dos leões Lá na cova dos leões A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Lá na cova dos leões Te guardar Se passares pelas águas Não vá se afogar Se passares pelo fogo Chama em ti no arderas Não, não A seus anjos dará ódio ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Damião Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto O mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 Cuido De ti Eu Cuido De ti Descansa Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua Que a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo 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 Não temas, filho meu Não temas, filho meu Se teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando dúvida Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Para o vento Sou eu do mundo tempo Sou eu do mundo aqui Sou eu do mundo mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te enxugar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra ti uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo E esse choro vai ser Só quando o sol nascer E aí você vai perceber E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só Nesse processo Deus sempre está por perto Oh Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só Nesse processo Deus sempre está por perto Oh De dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra ti uma mesa Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Tranquilo 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 Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria? 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 Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho, rendo aos Teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim, eu creio sim Cortarão Álvore cheia de vida Cortarão E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O destemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Que grande amor Naquela via Dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus é Emmanuel Estrela da manhã Correiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande E o Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galileu E Jesus 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 E Galileu Jesus Jesus E Galileu Jesus Jesus Eu me rendo Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, o pão da vida Príncipe da paz, o grande Shaddai Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus O de cruz se erigiu Belo dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz De morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Ver por uma coroa trocar Se eu amo a mensagem da cruz De morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Ver por uma coroa trocar Ver por uma coroa trocar Ver por uma coroa trocar Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva Tua presença Eu provei Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Vem da disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema exatidão O que quer de mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo O que eu quero É renovo Pra te servir De novo De novo Renovo O que eu quero É renovo Pra ter um brilho No rosto De novo Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo O que eu quero É renovo Pra te sentir Renovo De novo Renovo Renovo O que eu quero É renovo Pra te servir Pra te servir Pra te servir No rosto De novo De novo É renovo Passa por aqui Jesus de Nazaré Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Toca-me Toca, Senhor, toca Toca, Senhor Toca, Senhor Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Toca-me, toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti De novo E aí Permaneça adorando, permaneça glorificando Porque te abates, como eu gosto deste Ó mim, cante Alma É ti Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus espera Que bem cheio Jesus virá Porque te abates Amém 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 Porque vem cedo Jesus virá mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que está do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga assim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus